Rapaziada, hoje é um dia muito triste pro cenário do Free Fire Muito triste mesmo Então eu venho aqui no meu canal lamentar o que tá acontecendo Eu acho que é lamentável Eu espero que essa situação se resolva o mais rápido possível Quero que a gente tenha um cenário do Free Fire mais limpo Onde a gente possa curtir os campeonatos Sem ter que se preocupar se alguém tá utilizando alguma coisa ou não Sinceramente, eu como um espectador Porque eu não sou pro player, né? Eu assisto os campeonatos Mas eu como espectador, eu fico bastante chateado Porque como é que você vai assistir um campeonato? Como é que você vai ver um cenário competitivo Se você não sabe se uma pessoa tá usando uma coisa ou não? Então já quero aproveitar também esse momento pra parabenizar aí a Liga NFA Pela atitude que tomou, conseguiu realmente buscar as pessoas E aplicar o que deve ser aplicado Não venho aqui ao caso, não é meu caso dizer se tá certo ou se tá errado a punição Porque eu não trabalho com isso Eu tô aqui como representante da comunidade Lamentando o que aconteceu no Free Fire hoje Hoje é um dia ruim pra comunidade do Free Fire Isso jamais deveria ter acontecido Pra quem não sabe do que eu tô falando É que acabou nesse exato momento De sair uma lista de jogadores que foram suspensos aí pela Liga NFA Que foram detectados no Black Box, beleza? Eles vão ser suspensos até abril do ano que vem, tá bom? A lista de jogadores que a própria NFA soltou no Instagram É a seguinte Beluk7, Dabala, Igor3, Device11, Moreno333, Recon, BlackVx5, JordanXP, GS, Oakley, Bigzão, BlackN444, DanPd22, FBA e Ghostizada, tá bom? Essa lista aqui foi a própria NFA que postou Tá aqui no Instagram deles Tô replicando aqui pra vocês A NFA não divulgou aqui nesse comunicado qual foi o real motivo no que eles foram pegos Mas divulgou apenas que eles foram pegos pelo Black Box Uma coisa a gente precisa assumir O competitivo de emuladores precisa mudar Precisa mudar, não tem jeito O que acontece? Os emuladores, eles são muito mais novos do que o cenário mobile O cenário mobile já tá aqui há um tempo E tendo em vista isso daí A gente vê algumas coisas que acontecem no cenário mobile Que não acontecem hoje no cenário de emulador Justamente por ser uma coisa muito nova Que tá se estruturando ao longo dos meses e anos aí E, mano, daqui pra frente a gente vai ter que ver uma mudança No cenário de emuladores Nos campeonatos de emuladores Pra que as pessoas possam passar a confiar muito mais no que elas estão assistindo E quando eu falo de mudança no cenário de emulador O que que eu tô falando? Eu tô falando em a gente ter um emulador oficial da Garena? Eu tô falando em a gente acabar com os campeonatos de emulador? Eu tô falando em a gente mandar juízes pras casas dos times? É isso que eu tô falando? Não Quando eu falo em mudança no cenário dos emuladores Eu falo em campeonatos presenciais de emuladores Na minha opinião, só vai se resolver essa situação Do uso de programas ilícitos Mudanças em configuração do PC Essas coisas que dão uma vantagem pra um jogador Em detrimento de outros Só vai mudar isso quando a gente tiver campeonatos presenciais de emuladores E GB, por que que Nossa, a NFA é tão grande A Copa BDL é tão grande Por que que essas campeonatos não tem presencial ainda? Bom, primeiro porque a gente tá no meio de uma pandemia A gente tá no meio de uma situação aí De crise de saúde pública E não daria pra fazer isso E outra coisa é que esses campeonatos eles são novos Eles não são, sei lá, gerenciados por empresas gigantescas como a Garena Que tem muito dinheiro pra investir e fazer um campeonato presencial Só pra vocês terem uma ideia Fazer um campeonato presencial de emulador É muito mais caro do que um presencial de mobile Por que? Porque você precisa de um espaço maior Porque os PCs ocupam mais espaço PCs em geral são mais caros Principalmente os gamers São mais caros que os celulares Então o investimento pra fazer esse campeonato é muito maior Mas eu acredito que a partir do ano que vem Aí com a mudança, o fim da pandemia e tudo mais E com o crescimento dos campeonatos de emuladores A gente vai ter sim campeonatos presenciais E aí finalmente a gente vai ver o fim desses problemas de uso de regedite Uso de hack, etc e tal Se bem que hoje a gente já tem o Black Box, né? Mas enfim, a gente só vai ter 100% de confiabilidade Quando a gente tiver campeonatos presenciais Só explicando pra você como é que funciona um campeonato presencial Caso você não tenha muita familiaridade com o cenário competitivo Eu sei porque já estive lá dentro várias vezes Trabalhei na Garena e tal Já vi outros campeonatos também ao redor do mundo E basicamente é assim No campeonato presencial Os celulares ou os PCs, né? No caso Eles são de propriedade da organização Eles não são os celulares dos jogadores No campeonato mobile da Garena Os celulares são da Garena E aí o que acontece? Os jogadores vão até lá Fazem a configuração Mudam sua sensibilidade DPI e tudo mais E aí os celulares ficam guardados Certo? Os celulares ficam guardados Eles não ficam Eles não vão pra casa dos jogadores Tem os juízes Que se certificam de olhar esses aparelhos De ver se não tem nenhum problema Nenhum software diferente instalado ali E certificar que o jogo está 100% limpo Eu tenho fé, acredito eu Tenho confiança De que no cenário dos emuladores A gente vai ver isso também acontecendo em breve Eu acredito GB Que essa sim é a solução Pra gente ter um cenário de emuladores Mais avançado Mais evoluído daqui pra frente Uma coisa que a gente não pode deixar De jeito nenhum Tropa É o cenário dos emuladores Entrar em problemas como esse Porque isso bota a situação dos emuladores em xeque Pode ser um dia que a Garena Olhe para o cenário dos emuladores E fala Nossa, isso aí tá dando muito problema Não tem como resolver e tal E a Garena decida Por alguma coisa ruim Pro lado dos emuladores Então A gente tem que fazer um cenário De emuladores Mais justo Mais limpo Pra todo mundo É responsabilidade De todos aqui Beleza? Ó, quero mandar um recado Pra você aí Que tem um sonho Ou você é pro player De algum time Ou você tem um sonho De ser pro player de emulador Ou de celular De qualquer coisa Mano, uma coisa que você tem que sempre ter em mente Independente Se alguém te apresenta Alguma coisa Que vai te facilitar A sua jogabilidade Que você Acredita que aquilo vai deixar O seu sonho mais próximo Você, mano Tem que fugir disso Ao máximo Esse tipo de coisa Além de Não faz Te atrapalhar Além de não deixar você crescer Porque como facilita A sua jogabilidade Como facilita A sua jogabilidade Você não vai evoluir Você não vai se tornar um jogador melhor Esse é um ponto O ponto número dois E o principal É que, cara Isso é algo irregular É algo ilegal Ilícito Algo que você não deveria estar fazendo Algo que Que mancha A sua credibilidade E mancha a credibilidade Do cenário Como um todo Tá Eu tô mandando esse recado Pra você Que tem o sonho De se tornar jogador E Ou está se tornando Agora está no começo De sua carreira E aí vai se deparar Com a oportunidade De usar Algum aplicativo irregular Algum aplicativo ilícito Isso vai acontecer Vai aparecer pra você Vão te oferecer Um valor baixo Ou às vezes até de graça Pra você Se tornar melhor E tal E mano Fuja disso Vamos juntos Fazer um cenário Do Free Fire Competitivo Melhor pra todo mundo Imagina só Que feio que é Pras empresas Gigantes E marcas Que querem botar dinheiro No Free Fire As organizações grandes Gringas Que querem investir No Free Fire E aí elas vão lá E elas olham O nosso cenário Com vários casos De programa irregular Sendo utilizado Pelos Pro Players Imagina só Isso Isso é muito ruim Pra imagem do nosso jogo E como a gente tem aqui A gente vive desse jogo A gente respira Free Fire A gente quer que o jogo Tenha mais tempo de vida E a gente viu Programas irregulares Como esse Programas ilícitos Como esse Falirem literalmente Vários jogos Por aí ao longo da história Eu mesmo já vi vários jogos Literalmente Falirem Por programas Como esse Então a gente não vai deixar Isso acontecer com o Free Fire E essa coisa Tem que começar Com você É por isso que eu estou aqui Mandando esse recado Estou fazendo meu papel Como influenciador De vir aqui E falar com você Que isso está errado Você não tente usar Nenhum programa Se você quer crescer Se você vai crescer Faça isso pelo seu esforço Eu acredito em você Meu mano Faça isso pelo seu esforço Treine Duro Jogue Trabalhe Que você consegue Beleza meu mano Não deixa ninguém Botar essa parada Errada na sua cabeça Tá bom Isso vai acabar Com a sua carreira Bom Esse não é o tipo de vídeo Que eu gostaria de estar fazendo Normalmente Eu nem solto vídeo hoje Soltaria vídeo na quarta-feira Mas me senti na obrigação De vir aqui Comunicar vocês Passar pra vocês Obrigado por ter assistido Deixe seu like Se inscreve no canal Tchau Tchau Tchau